Olá, sejam bem-vindos à aula. Nossa aula de hoje será sobre cartografia. Sou o professor Gabriel Sampes, aduco como orientador e AD do curso de graduação em Geografia, professor do curso preparatório para o Enem e realizo pesquisas práticas do 100 segundo Paulo e a formação de professores. Vocês sabem o que são cartografia? A cartografia é a ciência de representação gráfica da superfície terrestre, tendo o produto final mapa, ou seja, a ciência que trata a concepção, produção, difusão e utilização do estudo dos mapas. Se a gente for olhar no dicionário, vai estar lá Conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que orientam os trabalhos de elaboração da carta geográfica ou mapas. É isso que estaria lá no dicionário, que a gente tem o mapa do Brasil aqui bem detalhadinho. Em cartografia, a gente vai aprender Mapas, plantas, croquis, escalas, legendas, orientação, projeções cartográficas, latitude e longitude, aerofotogrametria, SIG, que é o sistema de informações geográficas, curvas de nível, coordenadas geográficas, meridianos e paralelos. Após ter concluído esse curso, você será capaz de responder as questões do Enem, que envolve a cartografia, com toda a facilidade do mini conhecimento. Se você quer chegar onde a maioria não chega, faz o que a maioria não fez. Isso já dizia Bill Gates. E olha onde que ele chegou. Não fique na dúvida, nem espere para depois. Comece agora esse curso e esteja preparado para o Enem. Obrigado por assistir. Nos vemos na próxima aula.